Sabe aquele sabonete cheiroso, refrescante, que a gente usa diariamente no banho ou para lavar as mãos? Pois é, parece algo tão simples de produzir, mas não é não. Fazer um produto de qualidade exige muito conhecimento. Imagine então fazer 63 milhões de sabonetes por mês. É o que a fábrica da JBS em Lins produz para a Flora. É uma fábrica moderna, de alta tecnologia, com um pessoal técnico bastante competente. Lins, interior paulista, a 450 quilômetros da capital. Daqui saem 700 mil caixas de sabonetes da Flora por mês. 63 milhões de unidades a cada 30 dias. E mais, a fábrica da JBS produz também 3.500 toneladas de massa base para outros fabricantes de sabonetes do Brasil e do exterior. Exportamos massa para a Venezuela, exportamos massa para a América Central, para Cuba, para a África. Podemos processar em torno de 9 mil toneladas a mês de sabonete. E isso nos torna hoje a principal fábrica no mercado brasileiro. Israel Morales Vignado é o diretor industrial da Flora e um especialista na fabricação de sabonetes. É ele quem nos leva para conhecer a produção. A matéria-prima do sabonete, ele se compõe de sebo, óleos vegetais e soda cálteca. O sebo vem dos frigoríficos da JBS. O óleo é comprado da Malásia. O primeiro passo é fazer o refinamento e o branqueamento do sebo. Deixar esta gordura com uma tonalidade mais clara e padronizada. É só o começo de uma infinidade de processos. Os sabonetes, de modo geral, cada um tem uma formulação. Depois de ter formulado, você tem todo o controle de qualidade. De cor, odor e da formulação no cromatógrafo. O que é essa planificação? É você reagir à soda cáustica com os ácidos graxos que tem na gordura. A gordura é um triglicerídeo. São três moléculas de gordura ligadas para uma molécula de glicerina. Entendeu? Ainda bem que os especialistas são eles. 640 funcionários produzem oito versões do Francis Suave, dez do Francis Clássico e quatro versões do Hidrata. Os sabonetes da Flora saem de lins prontinhos, perfumados para conquistar o mercado brasileiro. Só em 2014, as vendas de Francis aumentaram 22% entre janeiro e maio, numa comparação com o mesmo período do ano passado. Reflexo do maior investimento em mídia e da ajuda da dona Marli e da Carolina Digma. Eu adoro. Francis, tradição que passa de geração em geração. Apesar do esforço gigantesco para fazer produtos de qualidade, às vezes o cliente não fica satisfeito. Mas a Flora está pronta para ouvir e resolver qualquer problema. Entendimento Flora, Lisandra, boa tarde. Lisandra, eu tenho um produto de vocês, detergente de coco da Minoana. A cena se repete durante todo o dia. Os clientes ligam para elogiar, criticar ou reclamar de algum produto Flora. Qual seria o problema que ele apresentou? As atendentes trabalham no SAC, o serviço de atendimento ao cliente da Flora, que fica em São Paulo. Todas as queixas são encaminhadas para o escritório de Lins, responsável pelo controle de qualidade. Nós recebemos essas reclamações, verificamos onde esse produto reclamado foi fabricado, encaminhamos a amostra recebida pelo consumidor. A partir de toda a análise que é feita em relação ao produto, nós vamos um parecer final ao consumidor. A Flora tem três canais de comunicação com o cliente. Além do atendimento telefônico, feito em horário comercial, o consumidor pode entrar em contato com a empresa por e-mail ou enviar uma carta. Basta checar o endereço na embalagem do produto. A ocorrência mais comum é a manifestação de alguma alergia, tanto no contato com os cosméticos, quanto com os produtos de limpeza. Nestes casos, o SAC oferece também o atendimento médico gratuito em clínicas especializadas. Eu vou preencher um breve cadastro com a senhora para que o setor de qualidade possa verificar o que ocorreu, tudo bem? Mas a rotina dos funcionários do serviço não é só ouvir reclamações, não. Pelo contrário, o pessoal também liga para elogiar. E muito. Muitos elogios em relação à marca que se deve até à publicidade que está acontecendo hoje em dia. Elogiando a composição, elogiando a formulação, o desempenho do produto em relação àquilo que o consumidor estava esperando. Hoje, o SAC consegue resolver 95% das ocorrências, um índice muito acima da média do mercado. Bom para a Flora, bom para o cliente. Muito obrigada, tenha uma boa tarde. A Flora te agradece, tenha uma boa tarde. E quem também preza pela pontualidade no atendimento, e a pontualidade do relógio, é o seu Zé Mineiro. Tudo para garantir a credibilidade dos negócios. Como eu não tenho tipo assim, estudei muito pouco, então o que eu posso oferecer de mim é garra. Eu sou preocupado demais com o trabalho, com o horário, eu sou preocupado. Quando a gente casou, nós tivemos uma dificuldade de adaptação, porque a Flora tinha um ritmo diferente. E a minha vida era muito atropelada, vamos dizer assim, muito correria. Às vezes ela estava com o almoço quase pronto. Flora, como é que está pronto o almoço? Mais dez minutinhos, não posso, não espero. Mas não é possível. Com toda razão, né? Porque ela esperando para o almoço, não posso, não posso, não posso esperar. Dez minutos, dez minutos, eu vou chegar atrasado. Eu tinha muita credibilidade nos compromissos. Foi assim que eu adquiri crédito. Eu não tinha dinheiro para comprar as coisas à vista, comprar uma fábrica, uma fazenda, nada. Eu comprava no crédito, trabalhava muito e pagava, né? E essa foi a minha vida. E esse mesmo espírito de seriedade com os compromissos fez a família Batista criar um projeto social que nos enche de orgulho e satisfação. É o Instituto Germinari. 80% das vagas da escola são destinadas a alunos carentes. Todo ano, 90 adolescentes ganham a oportunidade de entrar para a instituição. Eles recebem aulas da grade normal de educação e aprendem também técnicas de administração de empresas. A ideia é formar jovens gestores que no futuro possam atuar também no grupo JBS. As crianças têm alimentação, material escolar e uniforme de graça. E você pode contribuir para o futuro dos nossos alunos doando 15, 30 ou 50 reais por mês. Basta procurar o RH da sua unidade para formalizar a contribuição. O dinheiro será descontado todo mês no seu contra-cheque. E no próximo programa, você vai conhecer uma turminha para lá de eficiente do Instituto Germinari. São 18 adolescentes selecionados para desenvolver um novo perfume da fitoderme para o público jovem. Em agosto. Aguarde! E chega ao fim mais uma TV Flora. E você pode dar sugestão para as próximas edições. O endereço de e-mail você já sabe. É producal.com.br No mês que vem tem mais. Tchau, tchau! 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 Obrigado.